Oi turminha, tudo bem? Vamos começar as nossas atividades de hoje? Então abra seu livro na página 6. Foco na leitura. Parlenda, rimas. Ó, preparação. Na parlenda que você leu na página 3, algumas palavras rimavam com meio-dia. Agora você vai reescrever a parlenda rimando com uma hora. Produção, ó. Complete a parlenda com as palavras do quadro a seguir. Uma dica, hein gente? Nem todas as palavrinhas vão ser usadas. Ó, as palavras do quadro, turminha. Chora, agora, embora, aurora, mora, fora, flora, teodora. Então essas palavras vocês vão completar na parlenda abaixo, onde tá os espaços, tá? Ó, uma hora macaco, panela no fogo foi. Uma hora macaca, fazendo careta para dona. Então, ó, e avaliação. Você copiou as palavras corretamente? Se sim, vocês vão fazer um X na mão verde. Se não, na mão vermelha. Os versos da sua parlenda fazem sentido? Sim, mão verde. Não, mão vermelha. Tá? Ó, essa atividade de cima, gente, é uma resposta pessoal. Cada um pode pôr a palavrinha que quiser, tá bom? Mas a professora vai voltar dando algumas respostas. Pausem o vídeo, façam a sua lição que a gente já vai conferir as respostas. Então, ó, turminha, né? Por exemplo, uma hora macaco, chora, né? Daí depois, ó, panela no fogo foi. Embora, agora, fora, né? Uma hora macaca, flora, aurora, teodora. Fazendo careta para dona, aurora, ou flora, ou teodora, tá bom? Turminha, ó, foco na fala. Apresentação de parlenda. Então, a preparação. Agora, você já reescreveu a parlenda mudando a rima. Aqui, gente, pede para fazer com o colega em sala. Mas como cada um está na sua casa, pode ser individualmente, tá? Você pode escolher alguém da sua família para estar participando com você. Tá? Então, você vai escolher um dos textos produzidos. E vão fazer uma apresentação, ó. Produção. É possível apresentar o texto de diversas formas. Você pode fazer cantando, batendo palmas, alternando quem fala os versos, caminhando em roda, fazendo uma apresentação de teatro. Aí, cada um vai fazer do jeito que quiser, tá bom? Aí, vocês vão gravar um vídeo e postar lá na agenda para a professora estar vendo. E os amigos também, tá bom? Ó, aqui pede uma avaliação, tá? Da apresentação. Então, você também vai assistir a apresentação dos amiguinhos, para poder avaliar. Então, ó. A apresentação foi de forma variada? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Tá? Ele leu o texto com clareza? E a hora que ele estava apresentando, você ficou em silêncio? Você ficou quietinho? Respeitando a apresentação do seu colega? Então, se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Página 8. Foco na leitura. Sons representados pela letra C. 1. Leia as palavras dos quadros. Depois, faça o que se pede. A primeira palavra é macaco. Então, ó. A. A palavra macaco tem. Aí, no primeiro quadradinho, vocês vão colocar quantas letras tem a palavra macaco. E no segundo, quantas sílabas. B. Copie as, primeiro as consoantes da palavra macaco e depois as vogais da palavra macaco. C. Escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de macaco, depois com a segunda sílaba de macaco e depois com a última sílaba de macaco. Pausem o vídeo, respondam que a gente já vai conferir as respostas. Vamos conferir as respostas, então, ó. A palavra macaco tem seis letras e três sílabas, tá? As consoantes são M, C, C e as vogais A, A, O. Agora, a primeira sílaba de macaco é Má. O que você escreveu? Mariposa, marrom, maria, maçã. Isso. A segunda sílaba é Cá. O que você pode escrever com Cá? Casa, carro, isso. E a última sílaba, co. Cocada, cola, isso. Muito bem. Então, ó, gente, agora a fichinha é careta. D. A palavra careta tem. Vocês vão colocar a quantidade de letras que ela tem e a quantidade de sílabas. No E, copiar as consoantes da palavra careta e as vogais da palavra careta. F. Escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de careta, a segunda sílaba de careta e a última sílaba de careta. Respondam que a gente já vai conferir as respostas. Então, vamos às respostas, ó. A palavra careta também tem seis letras e três sílabas, tá? As consoantes são C, R, T e as vogais A, E, A. O que a gente pode escrever com a sílaba Cá? Caneta, caneca, cabelo. E curê? Remédio, recado. E cutá? Tatu, tamanduá. Tá? Então, vamos para a próxima página? Dois. Pinte as sílabas que formam o nome dos elementos representados nas imagens. Então, nós temos, ó, colete, cadeira, abacate, círculo. Então, ó, temos binóculo, brincos, colher e casaco. E depois vocês vão escrever os nomes que você formou nas linhas abaixo, tá bom? Então, pausem o vídeo, respondam, que nós já vamos conferir as respostas. Então, ó, na primeira palavra aí, colete, você tinha que pintar o quadradinho com a sílaba Cô, depois com a sílaba Lê e depois com a sílaba Tê. Na cadeira, o quadradinho com a sílaba Cá, com a sílaba Dei e com a sílaba Rá. Do abacate, o quadradinho com A, depois com a sílaba Bá, com a sílaba Cá e com a sílaba Tê. E no círculo, ó, primeiro o quadradinho com a sílaba Cír, depois com Cú e depois com Lô, tá? Vamos para as próximas palavras. Vamos ver da palavra binóculo, ó, então vocês tinham que pintar o quadradinho com a sílaba Bi, depois com a sílaba Nó, depois com a sílaba Cú e depois com a sílaba Lô. Nos brincos, ó, com a sílaba Brim e depois com a sílaba Cos. E na colher, o quadradinho com a sílaba Cú e depois com a sílaba Lher. E do casaco, com Cá, depois a sílaba Zá e depois a sílaba Cú. E vocês tinham que escrever os nomes que você formou. Você fez com bastante capricho e em letra cursiva? Ai, eu fiquei muito feliz. Parabéns, hein? Até a próxima. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!